O senhor vai ter que pagar uma taxa. Tarsus. Tarsus. Contração. Tarsus aqui em Vigão, São Paulo. Já chegamos às salas da Ciência. Já está. Dá-me a ti. Vocês imaginem como São Paulo entra aqui de cavalo? Quando ele entrou, abriram dois portos. Vim lá de baixo? Vim lá de baixo, estou assim. Não vai não ir com o balde. Deixa-me subir nos aqui. Filma, pá. Trinta. Se preferir entre as mil centímetros. É aqui. É aqui. É aqui é, é aqui. É aqui, é aqui. É aqui é muito passiva. É aqui. Só para a camisa aqui. Obrigado. Capaz de ser a casa dele, porque é o bairro mais agido do Tarso. Depois eu explico. E era o bairro do seu bairro? Dos judeus. Tem um banheiro. Tem um banheiro. Tem um banheiro. É um banheiro. É um banheiro. É um banheiro. Um trabalhão, mas o balde é pequenino. Eu não me importo beber água. Eu cá não me atrevo. Quem já viveu e faz, mas também pode ver aqui. Eu não tenho dinheiro aqui. É um banheiro. 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 Quer dizer, olha, que era assim, ali... Era daqueles... Aliás, não se podia ter. Não, não sei. É um banheiro. É um banheiro. É um banheiro. É um banheiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.